E a ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, realizou hoje uma reunião nesta manhã para tratar da reabertura do Parque de Exposição do Piauí, já que cavalos que estão lá estavam com suspeita de mormo. Quem traz mais informações e o resultado desta reunião é a nossa repórter Lalesca Setúbal. Lalesca, boa tarde para você. Conta para a gente o que ficou acordado neste encontro. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, eu estou aqui com o senhor André Nogueira, ele é presidente da Associação Piauíense dos Criadores de Zebu, e ele me informou mais um dado, dado pela ADAP, que são cinco casos suspeitos de mormo e três casos confirmados no Estado. Esses três casos, os três animais foram sacrificados. O senhor André Nogueira, ele participou também dessa reunião hoje, com instituições ligadas à agropecuária aqui no Estado e também com o Ministério. Na reunião a gente vai conversar um pouquinho sobre o que houve. Boa tarde, senhor André. O que foi acertado lá na reunião? Olha, essa foi uma reunião de trabalho onde estava lá a ADAP, a Secretaria de Agronegócio, o Ministério da Agricultura e os criadores. O que é que eu quero deixar bem claro? No parque de exposição não foi detectado nenhum caso de mormo. Nenhum animal que esteve, que está no parque de exposição, tem essa doença. Então, quais são os fatos reais? Um animal que dois meses depois de ter passado pela espoterezina, acabou contraindo essa doença. Por conta disso, o protocolo determina que esses animais que estão dentro do parque, sejam recolhidos o seu material para que sejam feitos os exames, para comprovar se existe ou não algum animal com doença lá dentro do parque do mormo. Portanto, o que é que ficou determinado hoje? É que esses animais serão recolhidos para um pequeno espaço setorizado do parque. No início da semana nós vamos desinfectar esse parque, a Secretaria de Agronegócio fará isso e automaticamente liberar o parque para começar as atividades para a SPOAP 2019. Ou seja, a SPOAP está confirmada? Confirmadíssima. Isso é um trabalho de rotina dos órgãos de fiscalização, principalmente da ADAP, que nós respeitamos muito esse procedimento. E dizer que a SPOAP, hoje, é o maior evento agropecuário do Norte e Nordeste do Brasil, estará mantida entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro. Todas as recomendações nós estamos cumprindo. E dizer mais um fato, no Brasil, nesses 500 anos de descobrimento do Brasil, nós não tivemos um caso comprovado de mormo em humanos. Então, assim, não há de ter esse alvoroço. Nós estamos trabalhando para que a gente possa erradicar essas doenças nos animais. Mas em humanos, felizmente, nós nunca tivemos ninguém acometido dela. A gente pode falar que no Piauí há foco de mormo já? No Brasil todo, há aqui e acolá uma incidência de animais com mormo. Mas é muito pequeno. Para você ter uma ideia, nosso rebanho de equino supera a casa dos 200 mil animais. E algo em torno de 4, 5 animais por ano são detectados com essa doença. Portanto, não é nada muito expressivo, mas é prudente, é correto que se faça todo esse trabalho em prol da segurança dos criadores, dos animais, que nesse meio existem animais muito valiosos. Portanto, é uma proteção para o agronegócio do Estado. Na reunião, foi acertada alguma medida de segurança para os outros cavalos? Pois é, os animais que estão alojados no parque, eles estão lá proibidos de sair e outros de entrarem, aguardando dois exames que serão feitos consecutivamente a cada 21 dias. O primeiro já foi colhido material, já foi mandado para o laboratório. A gente espera que dê negativo, porque no exame feito em Teresina, todos os 38 animais que estavam lá dêem negativo e, portanto, a gente precisa desvincular esse fato de um evento grandioso como é a SPOAP. A SPOAP está mantida, vai acontecer. E também acabar com aquela celeuma de que pessoas podem estar contraindo o mormo com a facilidade, como foi dita nos meios de comunicação. Não existe isso, é muito difícil pegar mormo. Nós estamos obedecendo as orientações e acredito que, em breve, esse caso não será mais manchete. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Então, Lívio, está esclarecido, vai ter a SPOAP ainda neste ano. Ela está confirmada e medidas de segurança estão sendo tomadas lá no parque. Eu volto com você.